Então voltando aqui o teste do violão, eu fiz isso com o violão nylon, agora vou fazer com um aço. O nylon é fechado o tampo, o body dele é maciço com as cavidades, mas o tampo é todo fechado. Esse aqui já é um tradicional, um folk bem alto. Então vamos ver como é que ele rola. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.